Ei malta! Voltei! Voltei de férias já há uma semana aqui no canal Mas só agora voltámos com os vídeos normais Porquê? Porque tivemos uma semana De diretos aqui no canal A fazer live de Sims A jogar a nova season wedding Que eu adorei Vocês já sabem que sempre existe uma nova season de Sims Eu quero experimentar E portanto decidi adiar este vídeozinho uma semana Porque podemos estar agora focados nos vídeos Focados no Youtube, focados Para o que é importante? O que é que é importante? É que agora fiquei viciada, não é? Não viajava já há algum tempo para sítios de calor E no final de contas não estava assim tanto calor Os meus últimos 3 destinos foram um fail A nível de temperatura Eu quis sempre ir para voltar a bronzeada E isso nunca aconteceu porque choveu em todos os destinos Teve frio e só me faltou mesmo foi uma suete Por isso eu pensei, ok, a minha próxima viagem Não vou ser eu a escolher, vai ser a venda Já, eu vou escolher o meu próximo destino Vendada! Sem ajuda de ninguém Sem ajuda do público Sem ajuda dos 50 e 50 Este destino que eu vou escolher vai ser para ir apenas em Setembro Temos de dar agora um tempo para trabalhar Para nos organizarmos, para acalmar-nos Em Setembro é quando eu gosto de ir Tempo de férias que é a altura onde está menos gente E ainda existe calor Portanto, eu não sei se calhar vou parar ao Alasca Entretanto, eu vou responder algumas perguntinhas Eu já tinha para responder ainda acerca da última viagem Ibiza Que vocês tinham ainda algumas dúvidas Vamos responder muito rapidamente a isso E depois sim escolher o nosso destino de olhos vendados Let's go! Let's go! Eu vou cantar Eu odeio a Mariana Vos... O pessoal já se vacinou O pessoal já tirou a mascarilha O pessoal já está à noite Se por acaso, quando eu viajei Ainda se usava a mascarilha Aqui e a Espanha Depois deixou de se usar A meio da minha viagem O que foi incrível Ficou bem confusa A meio da viagem De repente já ninguém estava com máscara Não na viagem de avião Mas a viagem em si, sabem? Eu entrava nas lojas Algumas pessoas estavam com máscaras Outras não Então bastava uma taça de máscara Para tirar logo a mim Porque eu estou farta! Mas pronto O que é que era preciso? Não foi preciso nada Olha, nem me pediram No avião Certificado de vacinação Nem teste de Covid Nada de nada Portanto, as coisas estão a voltar ao normal Finalmente Portanto, viajar para a Espanha Já não é um problema Em termos de Covid Como foi a experiência do voo? Foi horrível Na verdade Eu não posso mentir Foi mesmo má Para lá, correu tudo bem Fomos na TAP e na Ryanair Os voos correram bem Há sempre escala Para viajar para Ibiza Nós fizemos uma escala muito curta Em vez de pararmos em Barcelona Decidi pararmos em Valência Não sei porquê Se anda mais barato I don't know Não me lembro Mas sei que Quando eu me deparei Com o tamanho de avião Ibiza para Valência Malta, eu quis morrer Antes de entrar naquele Fucking avião Eu achei que ia morrer literalmente Porque Malta, aquele avião assim Um avião tão pequeno Abanava por todo lado Eu fui a viagem inteira A chorar Francisco a tentar Falar comigo Animar-me contar histórias Não conseguia falar Por exemplo Eu entrei em pânico Um medo desmedido Um medo irracional Um medo Olha, até falámos há pouco tempo Disso no podcast Sobre medos irracionais E eu falei desta experiência do avião Portanto, vou deixar o cartão Para vocês irem lá espreitar Mas, já Não foi Não foi ótimo Acho necessário Lugar carro ou moto Nós não alugámos Mas, porque nós queríamos ficar Mais numa de descansar De chill, relax Então, ficámos sempre Na mesma zona turística Mas, a ilha é muito grande Portanto, eu recomendo Que se quiserem ver Todos os pontos turísticos da ilha Todo Coisas, sei lá Até que nem são turísticas Coisas que possam Ter encontrado na net Quero agir ver Eu acho que sim Que é fixe ter aí um carro Porque Não dá para fazer a pé Dá para fazer a pé Aquilo que eu fiz Que era alugar um hotel Perto do centro Era à meia hora a pé E fazíamos todos os dias a pé E foi ótimo Nós adoramos andar Mas, iá, para ver tudo Tem que ter um carro Quais são os sítios E experiências chave? Vocês não podem Ir a Ibiza Sem ir a uma discoteca De Ibiza, malta São os pontos Mais populares de Ibiza São as festas As noites Os bares As bebidas As bebidas são ótimas A sangria é incrível Meu Deus A comida também Só que é tudo um bocado caro Não vou falar disso Outra coisa que eu recomendo Muito vocês fazerem É ir ao centro da Ibiza Que é o centro de Ibiza E verem as lojas Os restaurantes As luzes É tudo tão giro Vocês não podem passar Essas felhas Sem fazer esse roteiro Mais chill Não é? De andar por lá A ver os monumentos Do castelo, etc O restaurante favorito Foi um Que nem sequer era espanhol Era mexicano Mas quando nós comemos melhor É tudo muito caro A nível de restaurantes Vocês pagam Em média 60€ por casal Em qualquer restaurante É o mais básico Quando comem pouco E nós no restaurante mexicano Gastámos 100€ Mas valeu a pena Porque nós comemos tão bem A começar por umas margaritas E acabar numa Tarta de chocolate E lá o que é mais giro É que toda a gente Janta tá Então nós chegávamos Aos restaurantes Às 8 Achávamos que aquilo era Uma porcaria Que não tinha ninguém E de repente Aos não ouvi tal Que ele estava À pinha mesmo Quanto dinheiro De gastar-se em média Por dia Eu acho que O que nos faz Gastar mais dinheiro São estes restaurantes Percebem Que é tudo mesmo caro Então eu acho Que nós gastámos Pá uns 150€ Os dois juntos E vezes 4 dias Fica um bocadinho caro Gostavas de viver aí? Não O único sítio Onde eu gostava de viver Fora de Portugal É Londres E não durante muito tempo Não tem o melhor clima Mas Portugal aliás Temos boa comida Bom tempo Boas pessoas Por que não é? Por que não viver aqui para sempre? Achas que era seguro Ir só com amigas? Sim Eu achei a ilha Bastante segura Achei que De rapariga Vários grupos capazes Tipo para sair à noite Tranquilos Não senti perigo Existe polícia na rua Acho que é muito fixe Para ir com um grupo de amigos Sim E só raparigas Porque não Ia ia Quando gostou a viagem Do total para os dois Olha lá Lili Lili A viagem de avião Foram baratas Foram 4 voos Não é? 2 para cá 2 para lá Portanto eu acho Que foram os 300 e tal euros Que eu acho barato Para 4 voos de avião Foram 300 e tal euros também Mas o hotel era Muito mal Eu não posso recomendar este hotel Porque o hotel era péssimo Eu não gostei mesmo nada A viagem deve-nos ter ficado Uns 700 e tal euros Agora é tempo de pensar Na próxima E esquecer esta Não é? A minha próxima vai ser Só em setembro Já ainda falta um bocadinho Quer dizer Se calhar Ainda faço Alguma viagem Entretanto Mas viagem Viajão Nós temos todos os anos Fazer tipo Uma viagem Para comemorar Os nossos anos de casados Que eu sei Que nós já comemorámos Nós acabámos de vir De novo Nós fazemos anos de casados É em setembro Entendem? Quer dizer que em setembro Vamos a fazer uma nova viagem E eu estou com um bocado de medo Porque eu gostava de ir para Buscar um sítio quente desta vez Vamos buscar um lenço Uma roupa Uma venda Qualquer coisa Qualquer coisa que eu encontro Para tapar os olhos E vamos a isso Vamos decidir o nosso futuro Da minha viagem Estou com um pouquinho de medo Amor Tu estás aí na imagem Estou muito bom? Ah! Ok Então vamos ter também A reação do Kiko Ao sítio Que vai calhar Na nossa próxima viagem Eu encontrei aqui Um site Bem random Eu acabei de pesquisar Para pensar Como é que eu vou fazer isto De escolher um sítio local Eu não vou precisar Da minha fitinha Percebem? Vou só usar para a thumbnail Um bocadinho de clickbait Basicamente eu vou só ter que Clicar em generate places Eu tenho aqui Uma tabela De sítios Ok? Está sempre a mudar Eu vou só clicar Para vocês verem Esta não está a contar Generate places Generate places Vão ver? Dá sempre sítios diferentes Any country Eu posso depois escolher um país Mas eu não vou fazer isso Eu acho que tem todos os sítios do mundo Nesta tabela E eu vou ter que ir para o primeiro Que me aparecerem Então Pronto Estou tentando ganhar frosh Amor, estás atento? Estou atento Ele está atento Vocês também É agora o momento Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Kiko Kiko Mesopotâmia Hã? Mesopotâmia O que é isso? Egito Não Baixa na banheira Baixa na banheira Miami Meu Deus Malta Já temos aqui o nosso destino escolhido Vamos aqui ver no mapa onde é que ele fica Eu sei onde é que ele fica Mas há muita gente que não, não é? Vamos ver como é que ele é de tempo Não é? Em setembro Vamos escrever aqui Primeira coisa Miami É o lado de Hollywood Mas não é o Hollywood que vocês conhecem É outro Hollywood Hollywood a sério é aqui do outro lado Acho eu, não é? Acho eu Vamos aqui ver Distância, Hollywood Eu adorava ir a Hollywood, malta Eu amava Não, Hollywood é aqui Não, espera Há outro Hollywood Que é o Hollywood a sério Vai ao engano Que é Los Angeles 40 horas de carro Acho que ainda não é desta coisa Mas, ya Miami Eu estou muito contente Vamos aproximar aqui Vamos pôr a visão A visão de satélite Para ver mais perto Meu Deus Eu não acredito Pessoal, isto é tipo Mini ilhas aqui Ya, Miami Beach É nesta ilha Estão a ver? Meu Deus Este mar deve ser incrível Eu não estou a acreditar Nesta santa Depois aqui é mais cidade Não é? Vamos aproximar ainda mais Para ver Vamos ver a costa Ah, isto aqui não tem praia Não é costa Só mesmo atravessando esta pontezinha Depois tem aqui as grandes mansões de luxo Que nós não podemos ter Mas podemos ver Não é? Continuamos a atravessar Isto são só casas Estão a ver? As pessoas vivem aqui Olha o que é viverem Tipo com barcos À porta de casa Ok, e onde é que são as praias? São aqui então, não é? Na ilha? Claro Tantas praias Já estou louca Ok, agora vamos ver aqui no Google Vamos ver aqui no Google Miami Uau Miami é o sítio Da Amor, é o sítio da Da Dos nados Dos salvadores, não é? Ah, não sei Agora apanhaste-me assim de repente Acho que é o sítio da Pamela Anderson E dessas cenas Dessas sérias Estão a ver, olha Estes sítios coloridos Eu tenho que tirar uma foto com esta casinha Isto parece sempre tudo Boé, fixe Isto deve ser muito caro Deve ser muito caro Até lá temos que poupar, não é? É verdade E pronto Temos viagem Temos destino marcado Não sabemos preço Não sabemos nada Temos alguns meses para poupar Para nos prepararmos Mas já Estou muito contente Que já temos decidido E pronto, malta Espero que vocês tenham gostado muito Esta escolha de destino Bem à toa Não sei porquê que fiz isto Já, agora vou ter que ir Adeusinha Grande beijinho para todos Estou um bocado nervosa Vou agora ver os preços Bye, bye Amor, estás contente com a viagem? Estou contente Mas podias ter falado comigo antes Amor, tudo pelos vídeos, não é? Tudo pelos vídeos Ir a Miami Estados Unidos Gostar um dinheirão Não sei se faz muito sentido Até lá as pessoas Esquecem-se Claro que não se esquecem Claro que não se esquecem Esquecem-se Ok Acho que eu vou para a Miami Gastar um dinheirão Ok Só se fosse maluca Olha, este pobre é ela agradecida também Vai-se casar Está passada Não vou, vou casar Eu estou E a passar E ainda vem Busca tentar separar Vai, vai Cansar-se no pai Vai, vai, vai Deixar-se no pai Vou decidir regressar